Mas vocês vão sair da meta, não vêm para a cidade pela autoestrada. Ah mano, não estas a passar, ou o que é tu? Estás louco assim, cuidado pá! Que que és meu? O que é que és? O meu filho nunca fala nada, mano. Então anda lá, anda lá, anda lá. O que é que vai acontecer? É um dia quando ele entrar aqui e levar um balazio na testa. Até eu acabei de dar a call no testa, a dizer para te dar em comunicação. O que é que é que és, caralho? Você está maluco? Está maluco? Mas é daqui, pá. Estás-te a passar aqui. Era ele, era. Era ele, era-me. Oh, destão. Par-me aí, caralho. Com a namorada, pronto. Já está.